Exercício 9. A figura mostra um gráfico de uma função da forma f de x igual a k sobre x. Encontre o valor de f de 10. Nós temos aqui uma certa figura a representar o gráfico de uma função, uma função hiperbólica, antes de ter uma hipérbole, em que nos pedem para encontrar o valor da função em 10. Mas aqui nós já temos um certo indicativo. Para resolver este exercício é muito simples mesmo. Nós temos aqui o indicativo de que temos um ponto com coordenadas 2 e 1. E este ponto vai me permitir encontrar o valor de k. Depois de encontrar o valor de k, eu vou encontrar a função e substituo na função, no valor de x, 10. Aí encontrei, então, f de 10. Então, esta é a ideia que eu vou fazer. Inicialmente, vou considerar este ponto com coordenadas 2 e 1. Tanto, quando x é 2, a função é 1. E substituindo a função. Então, teria k sobre 2, seria igual a 1. Daí que k seria igual a 2. k igual a 2, então a função f de x seria igual a 2 sobre x. Quer dizer que esta função corresponde ao gráfico representado. Tanto, esta é a hipérbole. Encontrado a expressão da função, já posso substituir o valor de x igual a 10 para encontrar, então, a função em 10. Então, para x igual a 10, tenho que f de 10 será igual a 2 sobre 10. 2 sobre 10 é igual a 1 sobre 5. Então, a função f de 10 será igual a 1 quinto. Portanto, esta é a resposta deste exercício. Mas isso é muito simples. Vamos ver o número 10. O número 10 é igual a 1 sobre 10.